Simplesmente acordar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o mundo do Senhor Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o mundo do Senhor Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o mundo do Senhor Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o mundo do Senhor 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 Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o mundo do Senhor 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 Obrigado.